Hoje o desafio foi rock infantil, rock pra crianças. Como é o processo de criação? Criar pra adultos, criar pra crianças. Qual é a diferença nesse processo? Eu acho que criando... Eu não componho muito pro Adriano Partim Pinho. Eu fiz algumas canções, mas eu acho que compor pra criança é a melhor canção pra se fazer pra criança. É quando a gente esquece que aquilo é canção para criança. Porque na verdade canção para criança é uma coisa adulta. Uma ideia dos adultos imaginando o que é que as crianças gostariam de ouvir. Eu fiquei muito impressionada, muito bem impressionada de saber que as canções têm menos de 24 horas. Eles começaram ontem. Entre bandas que não são bandas, quer dizer que as sintonias não estão ainda... Não é uma coisa de você ter um parceiro que você já lê o pensamento. Isso eu fiquei bem impressionada. Achei muito... As canções têm um vigor, um frescor. De serem novas, mas a coisa de você levantar a canção com forma, com refrão, de um dia pro outro, achei bacana. Moçada esperta. Eu acho que o Gelé ajuda na carreira deles porque dá essa realidade da rotina, do cotidiano de produzir música, dentro do estúdio. Tem hora que é chato, tem hora que você não está com vontade e tem que fazer. Eu acho que essa coisa da disciplina, de você trabalhar com pessoas que talvez você não escolhesse para a sua banda, mas você está ali naquela situação. Toda essa coisa da vida como ela é, eu acho que o Gelé ajuda muito a galera. E eu acho que o Gelé ajuda muito a galera que está assistindo. Os programas que eu assisti, ouvindo o Jorge, o Beto, o Leleu falar, eu aprendo, levo toques importantes. Eu sou muito fã do programa por causa disso, porque eu acho que ajuda a galera que está dentro da casa e ajuda a galera que está pensando em fazer música e ajuda a galera que só faz. Show de bola. Game over.